Música Bom, tô aqui na tela de criação de personagem, né? E vocês já estão vendo aqui. A primeira confirmada é a Tânia, tá bom? Bom, gente, eu tentei fazer, tipo, o máximo, assim, de semelhante do que é no jogo, né? E eu gostei bastante da Tânia, eu achei ela belíssima. Ela, infelizmente, é a única personagem, assim, que só tem esse estilo de roupa, tá bom? Porque eu não achei conteúdo personalizado fora essa roupa, além, né, dessa roupa do MKX. Então, temos aqui Tânia, maravilhosa. Segunda personagem mais votada foi a Jade. A Jade, né, como vocês podem ver, ela tá com a roupinha dela do MK11. Ela tá muito bonita também. Deixa eu ver, deixa eu mostrar outra roupa aqui pra vocês. Tem outro estilo, também, do MK11. Deixa eu ver se essa é essa. Ah, não, essa aqui é a versão dela sem máscara, tá bom? Deixa eu ver na roupa formal. Na roupa formal tem a do MK2, tá? Na Jade eu coloquei essa, esse maiô, né? Tipo, que é só pra ela nadar mesmo. Não é do jogo, é outro conteúdo personalizado também, mas, né, não é de MK. Mas é só pra, né, caso ela for entrar numa piscina, né, e ficar de boa. Aqui tem uma outra roupa dela que é do MK11 também. E, gente, eu acho que eu não vou mostrar todas as roupas, assim, de todo mundo. Ó, outra roupa da Kitana, tá bom? E, assim, eu não vou mostrar a roupa de todo mundo, que nem eu fiz com a Jade aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, tá bom? Pela série, assim, né, pelos episódios, vocês vão vendo as roupinhas diferentes de cada um. A Kitana, né, com essa máscara belíssima. Eu acho que é a melhor máscara dela do... O melhor equipamento, né, de cabeça, né, de máscara dela do MK11. Na roupa formal tem essa outra roupa dela aqui. E já vamos passar aqui pra outra personagem, que foi uma muito voltada também. Ó, gente, os que estão aqui hoje, é como vocês sabem, foram os mais voltados pra entrar, né? Porque eu fiz uma votação lá. E temos aqui Milena. A Milena, gente, nossa, ela tá velhíssima. Olha isso. Ela tá... Olha esses olhos. Foca aqui na gata e ouça o seu miado. Perfeita, né? E um detalhe, tá? Pra quem aí já pegou, já percebeu o que eu fiz. Mas eu coloquei ela como vampira. Tá bom? Eu coloquei ela como vampira. Por quê? Pra ter um diferencial, né, na casa. A Milena, gente, ela não é uma vampira, obviamente, né? Mas eu coloquei ela, assim, como vampira aqui, né, no jogo. Porque... Pra diferenciar um pouco, né, na casa e... Nessa questão toda dela gostar de carne, entendeu? De sangue. Então, a Milena vai ser a única personagem que não come comida normal, tá? Então, ela vai ter que se alimentar dos próprios participantes. Olha a treta que pode dar. Então, ela tem a forma padrão dela e a forma vampírica, tá? Que é a forma da escuridão. Que não muda muita coisa, tá? Eu coloquei as mesmas skins, tanto na forma da escuridão e tanto na forma padrão dela. Então, aqui temos a primeira roupa aqui dela, né? Que eu acho que é uma das melhores skins de todas. Que é a do MKX, tá? Então, temos aqui a primeira versão. Temos a segunda versão, que é ela sem máscara, tá bom? Eu não achei conteúdo personalizado da boca dela. Na boca dela toda com os dentes, né? Eu achei só esse conteúdo aqui dela dos lábios, né? Que é a do MKX. Na roupa formal... Eu quis mudar a cor aí. Eu coloquei uma amarela e peguei uma roupa da Kitana também. Tem a roupa de vampira do MKX, tá bom? Coloquei essa máscara aqui. Eu reciclai essa máscara aqui da Jade. Coloquei esse rabo de cavalo aqui, que tá bem bonito também. Tem mais duas versões que eu coloquei aqui. Ah, tá. Ela... Sem a... Ai, que susto. Achei que ela já tá com uma boquinha de sangue aí, né? E é isso. Ah, ela tá com o Sai na mão também, né? O que será que ela vai fazer com esse Sai? E é isso. Essa é a Milena. Depois, né? Ela tem mais roupinha. Ela tem a roupinha de banho. Depois aí vocês vão ver quando ela entrar na casa, tá bom? Quinto personagem mais votado é o Scorpion. O Scorpion tá muito belíssimo também. Ele tá bem parecido com a do MK11. Inclusive, né? A roupa que vocês estão vendo é a do MK11, né? Obviamente. A roupa padrão dele. Deixa eu ver aqui o que eu coloquei. Acho que ele é sem máscara, né? É. Ele é na versão, assim, Hanzo Hasashi. Ele fica um personagem muito bonito também, tá? E é isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar mais uma roupinha dele. Na formal. Ele tá com o quê? Eu nem lembro. Ah, uma outra cor, né? Da variação. Outra cor também. Essa skin aqui é da... Combat League, né? Da Toxic League. Pijama. Deixa eu ver o que eu coloquei no pijama. É. Eu acho que o Scorpion... Eu reciclei ele... Eu reciclei uma roupinha dele. Eu acho que foi a da festa. Não, não foi a da festa. Foi a de calor. Foi a de calor. Eu peguei essa skin aqui. Pra quem não percebeu, essa skin aqui é a do Raiden, tá? Mas eu coloquei aí uma versão amarela. E combinou. Ficou legal. Eu gostei. Infelizmente o Raiden não foi o mais votado e ficou de fora aí. Mas se vocês gostarem da série, querem que eu faça mais vídeos, a gente pode fazer durar mais essa série, tá? Fazendo uma casa de vidro e os personagens que não entraram, vocês podem votar pra entrar, né? Na casa depois, tá bom? Sexto personagem mais votado. Sub-zero. Sub-zero é outro personagem, assim, que também ficou muito bonito. Eu gostei bastante. Usei a skin do MK11. Uma versão dele sem máscara. Temos aqui também uma outra cor. Deixa eu ver do pijama. Outra cor também. Festa. É. Roupinha de banho. Próxima personagem mais votada. Sim, deu. Ela foi bastante votada também. Ela tá aqui, ó, com a roupa dela do MK11, tá? Deixa eu ver o que eu coloquei aqui na formal. Ah, deixa eu mostrar o... Ó. Eu abri uma exceção, né? Olha esse vestido na Sindel. Que coisa belíssima. Olha a cara dela. Eu achei ela bem bonita também. Tá perfeita. Deixa eu ver. Mais uma cor, né? Da roupa padrão dela. Deixa eu ver o pijama. É, mas é outra cor também. De festa. Tem a outra versão dela, né? A roupa da corrompida. Não fiz ela a versão corrompida, tá? Eu prefiro essa versão aqui. Eu gosto da versão corrompida, mas eu... Né? Fiz a versão aí mais... A versão viva. Né? É isso. Último personagem aqui é Shang Tsung. Temos essa aí, essa roupinha padrão dele do MK11. A roupinha formal dele, eu acho que é o Moto... Ah, a roupinha formal dele é a roupa clássica aí do filme, né? Olha que maravilhoso. É, gata. Fiz ele a versão jovem, tá bom? Eu tava pensando em fazer ele velhinho, mas... Vou fazer a versão jovem dele, né? Eu acho que é a melhor. Temos aí a versão... É... Padrão dele do MKX. Só que na versão, assim... Atlética aqui, né? Coloquei um óculos nele. E... E é isso. Aqui na minha gravação já deu 10 minutos de vídeo. Então, pra não ficar uma coisa assim tão grande, já vamos botar ele lá na casa. Eles, né? Lá na casa e vendo o que vai dar. Bom, começamos aqui. Eles estão com a autonomia desligada, tá bom? Pra quem não sabe o que que é isso. É, tipo... Se eu despausar o jogo, eles vão ficar parados sem fazer nada. Eles não vão fazer nenhum tipo de interação. Mas... E outra coisa que eu quero falar, gente. Quando eu me... Eu distancio um pouco da câmera. Olha o que acontece. Só uma coisinha, só um detalhe. Não aconteceu nada, pera. Ah, é porque eu tava no modo... Né? Olha isso. Olha o que acontece. Isso aqui, gente, é um bug. Da roupa da Sindel. Vocês estão vendo que, tipo, quando eu vou pra longe... Ó, faz esse bug. Então... Se isso continuar e começar a atrapalhar muito... Infelizmente, eu vou ter que trocar essa roupa dela, tá bom? Eu vou ter que colocar a outra roupa dela na versão corrompida. Que eu imagino... Deixa eu colocar aqui já. Que eu imagino que não... Que não tem esse bug. Eu acho que é só essa roupa dela aqui mesmo, tá bom? Deixa eu colocar aqui a versão corrompida. É. É, ó. Não deu bugzinho. Então, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. A casa... Eu fiz temática. Tá uma coisa, assim, bem dark. Não tá bonita do lado de fora. Porque não vai ficar aparecendo o lado de fora. Então, o que interessa mesmo é só a parte de dentro. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui tem uma piscina vermelha. Isso aqui é a luz, tá bom? Então, ignorem. Ah, e uma coisa que eu fiz... Que eu acho que vai ser bem legal, ó. Aqui tem quadros com... Uma fotinha deles. Nos momentos em que, tipo, eles forem eliminados, a luz desse quadro vai se apagar, tá bom? E o filtro do quadro vai ficar branco e preto, tá bom? Então, essa vai ser uma interação bem legal aqui que eu... Que eu pensei em colocar aqui na casa. E... Tá, virando aqui pra direita. Essa porta aqui leva eles pra cozinha, tá bom? Ó. Uma coisa que eu... Que eu... Me incomoda muito no The Sims é o teto, gente. Tipo, beleza. O teto, eu... Beleza. Mas eu não consigo mudar a cor do teto. Então, ficou uma coisa assim meio... Hum, né? Mas, infelizmente, o teto é branco mesmo. Não tem como mudar isso, tá? A cozinha eu fiz uma coisa um pouco simples. Talvez eu vou colocando mais coisas, né? Tipo, o micro-ondas que eu tenho que colocar também. Ahn... E... Uma sala bem simples mesmo, tá bom? Eu não quis fazer uma coisa muito estrondosa, tá bom? Que eu acho que é melhor assim. Subir nessas escadas. Subir nessas aqui é o quarto, tá? Aqui tem oito lugares. Então, aqui, né? Onde eles vão dormir também tá muito simples. Só tem, tipo, as camas. É... Mas é sobre isso. Então, tem um, dois, três, quatro, cinco e seis, contando com a cama de casal. Sete e oito. Aqui no The Sims, os Sims não gostam de dormir na mesma cama com quem eles não têm intimidade. Tá bom? Que eles não... É... Assim, então... Eles vão ter que se aproximar... É... Pra conseguirem dormir, né? Juntos. Infelizmente. Ou... Ou eles têm algum tipo de relação amorosa. Ou uma... Uma amizade bem, assim... Bem legalzinha pra conseguir dormir. Porque, se não... Alguém vai ficar sobrando e vai dar treta. Alguém vai ter que dormir no sofá. Ou vai expulsar da cama, entendeu? E é sobre isso. Eu decidi deixar uma cama de fora aí mesmo pra ter essa confusãozinha entre os Sims. Voltando aqui pra parte de fora, perto da piscina, tem a área do banheiro. O banheiro... O banheiro eu acho que é a área da casa que eu mais caprichei, tá bom? Eu vou mostrar só um, porque... Eu dupliquei o banheiro, tá? O... Um... Um lado é o mesmo do outro, entendeu? De banheiro masculino e feminino. Então, ó... Esse é o banheiro, tá bom? Tem as coisas aqui pra fazer xixi. Esqueci do chuveiro. Meu Deus. Depois eu coloco o chuveiro. Voltando aqui novamente pra área de fora, eu vou mostrar a parte, né? De trás. Que é onde vai acontecer as votações. E... Uma coisinha pra eles treinar também, né? Tipo, ó... Aqui tem... Esse negócio aqui de que é pra eles treinar, né? O soco deles, os chutes. É uma coisinha assim, mas pra... Quase uma mini academia, tá bom? Tipo, é uma coisa... É pra exercício. Voltando aqui, ó... Olha... Olha isso, gente. Olha que legal que deu pra fazer aqui. Bom, aquele fogo ali não tá voando, tá? É que o objeto que... Que tá ali... Deixa eu voltar aqui, ó... O objeto que tá ali é um... É um prato de fogo. Eu não sei como chama esses negócios. Mas é tipo... Tem nome isso? Não dá pra saber. É uma coisa pra iluminação, tá? Quando eu entro no modo... Às vezes, quando eu tô no modo câmera, esse negócio buga, tá? Mas eu quis fazer uma coisa assim, meio que... Câmara das almas, entendeu? Então, é só a decoração mesmo. Aqui tem esse trono, que vai ser o trono do Khan, tá? Que depois, quando eu começar a gameplay, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Eu vou falar pra vocês como que vai funcionar os dias, né? Tipo, os vídeos que a gente vai ter aqui sobre essa série. Já adiantando um detalhe, é que como é um BBB de Mortal Kombat, o líder não vai ter, tipo, esse nome. Não vai ser líder, vai ser Khan, tá bom? Então, em vez de ter a prova do líder, vai ter a prova do Khan, tá? E mostrando mais amplamente aqui, eu não sei nem se existe essa palavra. Temos sete cadeiras, né? Aqui nessa área. E essa vermelha aqui é a oitava, tá bom? Aqui vai acontecer as votações. Toda vez que tiver formação de paredão, cada um vai sentar na cadeira. O Khan, que é o líder, vai sentar, obviamente, na cadeira ali do meio. E essa cadeira vermelha aqui vai ser da pessoa que tem o poder da chama, tá bom? Eu meio que quis mesclar um pouquinho dos reality aí, tá bom? Eu fiz uma mistura de BBB com a fazenda. Então, a gente vai ter a prova do Khan, que seria a prova do líder. E também vai ter a prova da chama, que no caso, na fazenda, seria a prova do lampião, tá? Então, vai ser uma interação bem legal que eu vou ter aí com vocês, tá? Quem vencer a prova da chama vai ter direito a dois poderes. Que vocês vão escolher qual que vai ser o poder da semana, tá bom? Qual vai ser o poder que essa pessoa que ganhou o poder da chama vai conseguir ter aí na formação do paredão. Então, tá. Essa aqui é a área de fora, entre aspas, né? E é isso, gente. Eu acho que é só isso. Ah, não. Verdade. Tem aqui, ó. Essa parte aqui leva eles pra área de prova, tá? Eu não vou mostrar, tá? Tipo, ó. Se vocês verem aqui... Nossa, Biel. Essa é a área da prova? Não, gente. Não é dentro desse negócio. Ali tem uma escada que leva pro subterrâneo, tá bom? Então, a área de prova é embaixo aqui da... Da área principal aqui da casa, tá? Eu não vou mostrar porque a prova já tá montada e eu não quero dar spoiler aí pra vocês, tá? A primeira prova do Khan, né? No caso. Ah, e uma coisa, gente. Eu vou ter que pôr uma escadinha aqui porque aqui atrás dessa parede tem uma... Tem essa área aqui, ó. Essa área não tá montada ainda, tá? Porque aqui vai ser a área da festa, tá bom? Então, vai ter festas, vai ter festas, sim. Só que eu não montei ainda, tá? E é isso. Essa aqui é a casa, então, né? Onde vai se passar o reality. Beleza. Não tem porta, mas eu vou teleportar eles aqui pra dentro, tá bom? Sim, Del, vem pra cá. Jade, vem pra cá também. Vem todo mundo. Pronto. Já tá todo mundo aqui dentro da casa. Ih, gente. Tão reclamando de quê? Que que é isso? Ih, a Milena tá tensa. Ela tá tensa. Ixi, ela tava no sol. Eu esqueci. Ela é vampira. Ela não gosta de sol. Eu esqueci desse detalhe. Tá, deixa eu vir aqui nas opções e eu vou já ativar a autonomia total, tá bom? Pra eles se interagirem um com o outro. Ah, e um detalhe, gente. O meu The Sims não roda muito bem, tá bom? Principalmente agora que eu tô precisando fazer uma formatação urgente no meu computador. Então eu não tô com os gráficos no máximo, tá bom? Porque o meu computador não é tão bom, infelizmente. Mas pelo menos eu consigo rodar um pouquinho aqui o The Sims. Então, 3, 2, 1. Vamos soltar o povo aí pela casa. Eles já estão livres. Pode fazer o que quiser. A Milena vai fazer o que? Gritar palavras proibidas. Ela tá querendo falar. Oh, oh, pera. Pera. Pelo amor de Deus. Volta, Scorpion. Não, 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 não. Não, não, não. Volta pra cá. Eles estão indo pra área da prova. Eu esqueci de trancar essa porra. Meu Deus. Tranca a porta para todas as galinhas. O quê? Tranca a porta pra todo mundo. Meu Deus. Gente, eles estão indo tudo pra... Gente, a prova não é hoje. Pelo amor de Deus. Vem pra cá. Tá, já tá todo mundo aqui. Ó, deixa eu explicar uma coisinha pra vocês. Como que vai funcionar a minha interação com eles, tá bom? Eu não sou... Eu não tenho, tipo, toda essa liberdade de fazer um sim conversar com o outro. Eu posso... O máximo que eu posso fazer, tipo, é bem de vez em quando ali. Tipo, puxar um assunto com alguém. Mas a maioria das coisas que eu posso fazer é fazer a vontade deles. Por exemplo, aqui na Jade. Ela tá pensando no quê? Deixa eu ver o que ela tá pensando. Compraram o brinquedo? Não vamos estar tendo. Dançar o... Não, hoje não é festa. Ó, aqui, ó. Abraçar alguém. A Jade quer abraçar alguém. Então, se eu quiser, eu posso fazer essa interação, tá bom? Ó, ela tá pensando na Tânia. Deixa eu ver. Ser amigável com a Tânia. Deixa eu fixar isso aqui. Ó, gente, eles já estão na televisão. Eu vi... Eu dei uma olhadinha aí nos BBBs que alguns youtubers fez. E, tipo, a maioria deles tiravam algumas coisas dos Sims quando eles estavam muito focados nesses objetos, entendeu? E, tipo, eu acho que a televisão é um deles. Eu vou tirar a televisão. Não vai ter televisão! Porque senão eles vão ficar só televisão, televisão, televisão. Eu quero que eles interajam com o outro. E a Jade quer ser amigável com a Tânia. Cadê a Tânia? Tá, a Tânia... A Tânia tá aqui, olha. Olha as irmãs aqui já conversando. Olha, elas tão se dando bem. Tá, né? Vamos aqui... Ela quer ser amigável? Ou abraçar a Tânia? Eu não lembro. Será amigável com a Tânia? Vamos ser amigável. Amigável. Deixa eu ver aqui uma interação. Conhecer. Vamos conhecer a Tânia. A Jade quer conhecer a Tânia. Porque ela não... Ela não se conhece muito bem. Scorpion tá aqui conversando com a Rainha Cyndale. Parece que eles tão se dando bem também. Ah, e como que vai funcionar a formação de paredão? Deixa eu já falar aqui pra vocês. Aqui, no jogo, tem os relacionamentos. Vai depender da barrinha... Da afinidade, né? Essa é a palavra correta. Vai depender da afinidade de cada um. Por exemplo, a Jade. Ela não tem muita afinidade com a Milena. De todos os personagens, é a menos que tenha afinidade. Então, o voto da Jade vai ser na Milena. Entendeu? Vai ser assim. É só um exemplo. Mas... É isso. Shanson tá aqui conversando com o Sub-Zero. Ó, Scorpion tá aqui treinando a lutinha dele aqui. O soco. Deixa eu ver aqui se eles estão necessitando de alguma coisa. A Milena... A sede dela tá tranquila, por exemplo. Opa! A Milena tava brigando com alguém, parece? Não sei. O que que ela quer aqui? Plantar um pé de fruta plasma? Não vamos estar tendo, Milena. Infelizmente, você vai ter que se alimentar dos seus amigos ou inimigos. Isso aqui é o quê? Sair de férias? Não é, querida. Você tá confinada. Desabafar com alguém. Ela quer desabafar. Vamos desabafar com a Tânia. Né? Vamos desabafar. Reclama de problemas. Descarrega tudo, entendeu? Reclama dos problemas. Rainha Sindel está aqui nadando na piscina de sangue. Né? Olha que coisa maravilhosa. Kitana está aqui com o Shinsu na cozinha. Sub-Zero já está mostrando seus dotes culinários aqui. Ele está fazendo o quê? Deixa eu ver o que ele está fazendo. Torrada com ovo. Nossa! Saiu excelente. Caramba, saiu com uma qualidade excelente. Se a gente tiver uma prova aí de Masterchef, o Sub-Zero já vai se dar bem. Ó, o Shinsu conversando com a Kitana. O que ele está fazendo? Bater papo com a Kitana. Ó, ele quer o quê? Fazer uma guerra de bexigas d'água. Gente, eu não sei como faz isso. Eu não acompanhei tanto The Sims nesses últimos meses. Eu não sei como que faz isso. Ser engraçado com a Tanya. Sub-Zero... O Sub-Zero. O Scorpion quer ser engraçado com a Tanya. Então vem aqui, Scorpion. Engraçado. Conta uma história engraçada. Sub-Zero está aqui, né? Batendo aqui nesse negócio que eu não sei o nome. Opa! Eu vi uma... Opa! O Shinsu está fazendo maldade com a Kitana? Chocado. Olha o biquíni... Olha o biquíni da Sindel. Não é nem um biquíni aqui, né? Eu acho que é um maiô? Ou é um biquíni? Nem sei o que é isso que eu coloquei. É mesclado com o outro? Não, é um biquíni mesmo. Olha que biquíni. Maravilhoso. Jade está aqui nadando na nossa piscina. E é isso. A Milena está bem também. E, gente, vou terminar por aqui, tá? Não teve muita coisa porque senão vai ficar muito grande. A Milena entrou aqui na piscina. Olha a roupa dela também. Olha, ela está boiando. Meu Deus. Olha, no próximo episódio, a gente... Eu estou vendo todas as interações deles aqui. Olha, no próximo episódio, a gente vai ter a nossa primeira prova do Khan, tá bom? Que seria a prova do líder. Depois, a gente vai ter formação de paredão. Olha, então como que vai... Eles estão... Opa, o Shinsun. O Shinsun estava olhando para a Milena. E parece que ele não gosta dela. Shinsun, você que criou ela, menino. Tá? Deixa eu pausar aqui para explicar para vocês. Antes de finalizar. Ó, dia 1. Que, no caso, esse foi um dia normal, tá? Deles entrando na casa. Próximo vídeo vai ser prova do Khan, tá? Que seria aí a prova do líder. No outro vídeo vai ser formação de paredão, barra dia normal. Aí eu abro a votação. Aí passa um dia. Aí no próximo episódio vai ser a eliminação. O mais votado vai ser eliminado, tá bom? E depois, no próximo episódio, vai ter festa. Ah, e um detalhe que eu esqueci de falar também. Na prova da chama. A prova da chama também vai ser no mesmo dia da prova do líder. Que seria aí a prova do Khan, tá bom? Deixa aí nos comentários quem você quer que ganhe esse BBB aqui. Coloca aí a hashtag Team Milena. Hashtag Team Tânia. Hashtag Team Sim. Del Sub Zero. Deixa aí para quem você está torcendo. Deixa seu like. Se você é novo ou nova e chegou aqui de paraquedas. Seja muito bem-vindo. E eu conto com a sua inscrição, tá bom? Muito obrigado aí a todo mundo que assistiu. E até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.